Desde a primeira competição que a gente já bateu na trave, que eu lembro que eu fiquei em segundo do absoluto, eu e o Lucão já falamos, não, o próximo, sempre pensando na próxima, não, a gente vai conseguir o absoluto. E nunca estava chegando. Demorou bastante, mas eu e o Lucão conseguimos chegar nesse mérito. Mas quais as qualidades dele, Lucas? O Vinicius é muito dedicado. Ele tem uma garra muito grande, uma vontade de vencer enorme. E a disciplina dele, a disciplina não só dentro da piscina, mas também fora, faz dele hoje um atleta que busca pelo completo. O Vinicius treina nove sessões semanais, né? Ele tem três dobras durante a semana, segunda, quarta e sexta, e ele chega a nadar entre cinquenta e sessenta mil por semana. É voltar a cabeça pro lugar, voltar pros treinos fortes. Ah, não é uma vitória que eu tenho que fazer agora mal feitos os treinos. E focar 14 bis, vamos ver, primeira prova, estreia. Mas eu acho que vai dar muito bom. E aí E aí E aí E aí